E o número de acidentes de trânsito nos últimos dias aqui na nossa região chamam bastante a atenção. Seja nas rodovias, no perímetro urbano, nas vias urbanas, a imprudência dos motoristas, ela continua sendo o principal problema. Batidas, capotamentos, pessoas feridas, vítimas fatais. Nos últimos dias, as rodovias federais e estaduais que cortam a região oeste do Paraná se tornaram palco de grandes tragédias. 22 de junho de 2022. O motociclista bateu atrás deste carro na BR-277 em Cascavel. A vítima teve ferimentos moderados e foi encaminhada ao hospital. O trânsito parou, eu também parei normal e estou aguardando ali, quando eu senti a colisão traseira, né? 22 de junho de 2022. Duas pessoas feridas na BR-163 em Marechal Cândido Rondon. Foi uma batida entre dois carros. Entre os feridos, um bebê de quatro meses que foi ejetado do veículo. As duas vítimas foram socorridas. 26 de junho de 2022. A BR-369 entre Cascavel e Corbelia ficou totalmente interditada para o socorro de várias vítimas. Cenário lamentável. Três carros bateram. Foi preciso uma força-tarefa entre socorristas para conseguirem atender todas as pessoas. No total, oito ficaram feridas e duas morreram. O que a PRF tem observado da análise dos acidentes ocorridos é um aumento na severidade dos danos, né? Um aumento na gravidade dos ferimentos, na lesividade que as ocorrências têm gerado. 26 de junho de 2022. BR-239. Assis, Chateaubriand. A batida foi entre um carro e uma caminhonete. A ocorrência grave também mobilizou o grande aparato. Quatro pessoas tiveram ferimentos. 28 de junho de 2022. Trecho duplicado. BR-467. Neste carro estavam cinco pessoas. A condutora perdeu o controle e capotou. Quatro ambulâncias estiveram no local para socorrer quatro vítimas. Entre elas, um garoto de 10 anos que teve traumatismo crâniano. Ficou em estado grave. Ainda, a causa principal é a falha humana, né? A adoção de um comportamento inadequado por parte do motorista que ignora uma lei de trânsito. Alguns condutores ainda alegam como preocupação uma multa, uma notificação. Isso não é uma preocupação. A preocupação é quando você abre mão de uma norma, você abre a mão da proteção dela. Além dos feridos, no total, quatro pessoas morreram entre as ocorrências destacadas. Para os bombeiros, que não contam mais com o apoio de socorristas, que antes pertenciam às concessionárias que administravam as rodovias, os atendimentos triplicaram do ano passado para este. O fato de a gente estar atendendo agora na 369 e na 277, estar pegando os acidentes que antes também eram atendidos pela concessionária da rodovia, então o número de acidentes do ano passado para cá, nesse mesmo período, triplicou. O número de vítimas também é mais que dobrou e também o número de óbitos aumentou quase em três vezes também. Estas ocorrências citadas aconteceram em menos de dez dias e somente aqui na região. O resultado? 19 pessoas feridas. Os dados apresentados até agora são somente em relação às rodovias, mas se a gente for contar os dados do perímetro urbano de Cascavel, os números são ainda mais alarmantes. Só neste acidente que envolveu uma van escolar, um ônibus do transporte público e um caminhão no bairro São Cristóvão, em Cascavel, há poucos dias, 12 pessoas feridas. Nesta outra batida entre dois carros, mais cinco tiveram ferimentos. Entre os acidentes que mostramos, 36 pessoas precisaram de encaminhamento hospitalar. É muito por conta da velocidade empregada nas vias da cidade e da imprudência dos motoristas. A quantidade de vítimas impacta diretamente na saúde pública, com hospitais já lotados. A preocupação aumenta muito com estes índices de ocorrências que não param de aumentar. Você, enquanto condutor, que se monta de acidente em rodovia, como é que você avalia? Dá um pouco de medo, insegurança de pegar a estrada? Pior que dá, mas a gente é mais e mais aqui na cidade mesmo só. Não dá para viajar, né? A situação está complicada e principalmente por falta de atenção dos motoristas. A gente vai falar bastante sobre acidentes na nossa região, nessa edição do Estágio Alérico, que vai até às 7h20 da noite, tá? A gente vai falar bastante sobre acidentes na nossa região,